Olá, boa tarde. Estamos de volta com as informações do governo federal. Será votado hoje na Câmara dos Deputados pela comissão que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, o relatório apresentado pelo deputado Jovair Arantes. Vamos ao vivo ao Congresso Nacional conversar com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa tarde. Como é que está a movimentação por aí? Olá, Renata. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Neste momento, são os líderes partidários que estão com a palavra na comissão. Como existem 25 partidos representados aqui na Câmara dos Deputados, cada líder tem direito a até 10 minutos para falar na comissão sobre o relatório e sobre como deve ser o procedimento de votação que está previsto para começar a partir das 19h desta segunda-feira aqui na Câmara dos Deputados. Mais cedo, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, afirmou na comissão que o relatório do deputado Jovair Arantes favorável à abertura do processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff não deixa claro qual foi o crime de responsabilidade cometido pela presidenta no ano passado. O ministro da Advogacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, se utilizou de uma comparação, de uma metáfora. Não se sabe quem morreu, mas primeiro se condena para depois investigar quem cometeu o crime. No caso, a dúvida recai sobre o atraso no repasse de recursos do Tesouro Nacional para o Plano Safra no ano passado. No relatório, o deputado Jovair Arantes afirma que, na dúvida, se abre o processo de investigação, se abra o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff e depois, no andamento do processo, se investigue se a presidenta Dilma Rousseff tinha responsabilidade pelo atraso nesse repasse ou não. Por conta disso, o ministro da Advogacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, afirmou que o relatório é uma clara violação ao processo penal e pode anular todo o trabalho da Comissão Especial. Sra. Presidente, você está sendo acusada aqui de um partido político ter sido acusado na Lava Jato de ter recebido alguns milhões para acabar com a CPI da Petrobras? Aqui está sendo acusada, Sra. Presidente, de parlamentares que ainda terão direito de defesa terem conta no exterior, oriunda de recursos desse desvio? É disso que ela está sendo acusada? Do que está sendo acusada? Sobre o que ela tem que responder? Bossa Excelência não disse. Como se pode se defender de algo que não está dito? E que o relator, no relatório, conclama os deputados a votarem favoravelmente a isto sem que o direito de defesa pudesse ser exercido porque não sei o que está sendo acusado. Isso é uma transgressão cabal à Constituição. Eu defendo que esta violação jamais fará surgir, sejam quais forem as pessoas envolvidas, um governo que tem a legitimidade para governar. A história não perdoa violências à democracia, especialmente quando um povo lutou para tê-la. E por isso, em que pese, a Constituição preveja o impeachment? Em que pese, e é correto que lá esteja previsto? Este relatório mostra que não há base constitucional ilegal para o impeachment. E por isso, este processo de impeachment não deve ser chamado de impeachment. Se consumado, deve ser chamado golpe. E pela manhã, o ministro-chefe do gabinete da Presidência da República, Jacques Wagner, falou sobre a expectativa do governo para a votação. Nós ainda estamos disputando três, quatro votos. Por enquanto, os pró ainda têm um número maior na simulação. Mas, de qualquer forma, é importante registrar que é impossível que eles cheguem aos dois terços que deveriam ter, semelhante ao que eles precisam no plenário. É óbvio que na comissão não é isso, mas ela é uma prévia daquilo que a gente vai ter no plenário. Então, eles estão trabalhando com a figura de 33, 34, 35 votos. Nós, de 29 a 32 votos, que ainda tem alguns votos em disputa, até o horário da votação. De qualquer forma, acho que a gente fez um trabalho grande. Quando começou a escolha da comissão, todo mundo considerava que ia ter um volume maior a vitória deles. E eu acho que a gente chegou a encostar, sempre cria um problema, mas nós ainda, durante o dia de hoje, vamos disputar. Mesmo que eles ganhem, eu continuo insistindo que a vitória deles é do time que precisa fazer sete gols e faz dois. Pode até comemorar a vitória, mas sabe que não levou, porque não corresponde ao que eles precisam no plenário. Analistas consultados pelo Banco Central na pesquisa semanal Focus reduziram pela quinta semana seguida a previsão de inflação deste ano a 7,1%. E pela primeira vez, também baixaram a expectativa para o ano que vem de 6% para 5,95%. E em março, a inflação já desacelerou. O índice ficou em 0,43%. O menor para meses de março, desde 2012. Para o IBGE, a queda no preço da energia elétrica foi um dos principais responsáveis por esse resultado. De acordo com o IBGE, a queda no preço da energia elétrica gerou o maior impacto para a queda no índice da inflação no mês passado. Março fechou com o IPCA de 0,43% contra 0,90% em fevereiro, ou seja, menos da metade. A queda do preço da energia aconteceu desde que o governo federal reduziu a cobrança extra da bandeira tarifária, que desde 1º de março passou dos R$ 3,00 da bandeira vermelha para R$ 1,50 da bandeira amarela, a cada 100 kWh consumido. Outros itens que também geraram queda nos preços foram gás de cozinha, taxa de água e esgoto, excursão, telefone celular, telefone fixo e passagem aérea. Já o grupo Alimentação e Bebidas, que representa o maior peso no orçamento das famílias, apresentou alta de 1,24%. Subiram de preço no mês de março a cenoura, açaí, alho, leite e feijão carioca. Agora à tarde, a Advocacia Geral da União assina um acordo de cooperação e instala o Comitê Interfederativo para acompanhamento dos programas de recuperação da Bacia do Rio Doce, atingida pelo rompimento da barragem de fundão da mineradora Samarco no final do ano passado. Estas foram as notícias do governo federal. Voltamos às 5 da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.